Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas eu espero que vocês gostem, bora lá! Gente, antes que vocês perguntem, ah, vai ter o vídeo de medicina e tal, não vai sair hoje, porque eu vou fazer a minha primeira collab, lógico que é a distância. Vai sair no sábado, que a gente achou que era melhor pra todo mundo. Hoje eu vim trazer uma coisa super diferente, porque eu tô aqui na quarentena sem fazer nada, você tá aí na quarentena sem fazer nada. Na verdade a gente faz algumas coisas, né? No meu caso, os laboratórios que não estão dando certo, mas ok. Aí eu resolvi fazer uma maquiagem, e aí eu pensei que é uma coisa que valoriza os olhos. E nós estamos num momento onde o que aparece quando a gente sai na rua, quando a gente precisa, senão você fica dentro da sua casinha, é só aparecer os nossos olhos. Então eu pensei em trazer pra vocês o que eu estava imaginando. Uma maquiagem, vamos dizer, SOS, só o olho salva. Eu não sei me maquiar, principalmente região dos olhos, seja o que Deus quiser. Tá, então eu já acordei, já lavei meu rosto, já passei o tônico, já passei o hidratante, etc. Então vamos lá. Não reparem pra essa cara toda espinhenta, porque eu não sei mais o que fazer com essas espinhas na minha vida. É o que tem pra hoje, né? Gente, eu não tenho mais primer aqui, né? Mas eu comprei um negócio na Too Faced, e veio a amostra grátis desse primer da Hangover, sabe? Ai, gente, sério. Tipo, pra mim ele não serve. Ele é fedido, e ele deve fazer alguma coisa, mas os poros que não são. Aqui nós vamos lá, porque é a única coisa que a gente tem. Aí a gente põe isso mesmo, ó. Na detalhe, eu sou miúpe. Então, ai, já começou bem. Então, se eu tiver uns olhares 43 pra vocês, assim, do nada, é porque eu tô tentando enxergar a tela pra ver se tá dando tudo certo. Base. Eu não tenho muito maquiagem, tá? Eu estou comprando, aos poucos. Eu tenho essa daqui faz um tempo, né? Da Maybelline. E eu comprei essa da Missha. E como eu não curto muito maquiagem pesada na minha vida, da Maybelline eu consigo que ela fique bem levinha. Mas eu vou usar a da Missha, que eu acho ela fofinha. O único problema é que eu acho ela bem oleosa, e minha pele é oleosa. Então, eu acho que fica um pouquinho complicado, mas vamos nela mesmo, né? Não cobre muita coisa, não. Ela é bem levinha. Mas é o que eu gosto, porque eu não tô acostumada a usar maquiagem, então... Se vem com um negócio já rebocando a minha cara, eu vou me assustar. Então, é o mesmo. Percebi que ela é bem oleosinha, eu vou vir compor, né? Esse daqui, da Vult, que é a cor 02. Eu pego o meu pincel, olha que bonitinho da Candice Verenice, ele é laranja. Só pra não ficar grudando na vida. Ah, então, corretivo, em 1, mas eu não gosto. Então, eu não uso. O foco aqui não é a pele. A gente vai cobrir com máscara, entendeu? Se você for profissional da saúde, hoje em dia com coronga... Então, tá tudo bem. Bem, se você tiver olheira, vai aparecer os olhos, né? Aí você usa. Os únicos que eu tenho são esses dois da Maybelline. Todo mundo adora esse negócio e eu não gosto. Eu acho que ele não cobre nada. Não sei. Eu nunca tive acesso a muito corretivo também. Mas esses aqui, eu não gostei muito, não. Aí, agora, o que nós faz? Como contorno... Olha, tá quebrado, já tá. Um pó da Vult também, só que é o 06. Aí, eu passo um contorno bem basiquinho. Pouco, bem pouquinho. Eu acho isso pouco. Eu acho exagerado. Tá ótimo, é isso mesmo. Uma coisa que eu amo, 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 amo de paixão é blush. Eu sempre uso esse blush da Maybelline, do Fit Me. Ele, tipo... Você demora pra construir ele. Mas eu gosto. Melhor do que a chinelada, porque eu já gosto da chinelada. E aí, se o blush já vem chinelada, eu já vou errar de vez. O iluminador, eu tenho esse trio da Ruby Rose. Passo um mais clarinho de todos. Só pra dar um xabal. Não gosto de pôr aqui. Sinto que eu comi frango. Acho que é isso, né? Agora vamos para os olhos, que é o que eu queria mais. Então, eu não preencho sobrancelha, porque pelo que vocês podem ver, eu tenho sobrancelha pra dar, vender e distribuir. Eu já sofri bullying por causa disso quando eu era menor. E hoje em dia tá todo mundo pondo, né? Mas ok. Então a única coisa que eu faço é passar um fixador mesmo. Tá, vamos limpar essa joss. Ai, gente, eu realizei um sonho. Eu comprei um kit de pincéis para olhos, que é do Jeffree Star com a Morphe. Ih, eles são lindos, porque é tudo rosa. São todos rosinhas. E aí, a paleta que a gente vai usar também é a do Jeffree com a Morphe. Que é essa daqui. Achei as sombras muito boas de pigmentação, mas nós rosas esfarelam demais. Vou pegar essa cor aqui que eu gosto, que é a Becker. Eu falei que a experiência não existe. E eu não uso fundo marrom nessa daqui não. Vai ser tudo rosa mesmo. É bem simples, bem rápido. Vai ser assim. Dois palitos. Pensei em colocar só um brilhinho e depois fazer um delineado com a neon que tem aqui. Então, o brilhinho, a gente vai pegar a Dog Mom. Essa aqui. Com o dedo mesmo, né? Aí, o que que nós vai fazer? A parte tensa. Que eu não sei se eu vou ter capacidade. A gente vai pegar... Essa... Self Made. Aqui. E com esse pincelzinho, a gente vai tentar fazer um delineado. Molhar... Eu não sei e eu não gosto de puxar pra cá e ficar grosso. Quero assim, bem fininho. Esse lado saiu, mas esse aqui vai ser impossível. Não consigo nem segurar. Eu não consigo. Eu só tenho um braço pra ir. Ai, Deus. Vamos do outro jeito. Mas aí vai ficar tudo... Ainda bem que não é um tutorial. É só uma amizade. Sincera, né, gente? Porque... Se não, não ia dar certo. Eu não sei. Fechar um olho. Meu Deus. Como eu vou fazer isso? Eu tô do lado errado. Tá. Deixa eu pegar um espelho menor. Pra que ajuda. É impossível. Acho que deu. Eu acho que eu vou parar por aqui. Pelo menos acho que funcionou. Mas aquele ali tá bem maior. Tem que puxar esse. Pronto. Simples, prático. A gente só do carimbo. Aí agora... A gente vai fazer o quê? Sacar esse olho, né? Não, não uso máscara de... Não uso cílios postiços. Nunca usei na minha vida. Onde a gente pode tentar aqui juntos. Mas é a máscara mesmo. Eu tenho muitos cílios. E essa máscara que eu tô usando, né? Aquela... Better Than Sex da Too Faced. Também veio com a mostra grátis da paleta que eu comprei da Too Faced. E ela é ótima. Eu espero não ficar cega, né? Porque eu enfio isso dentro do meu olho. Gosto. Aí vou fazer o outro lado. Bom, vou limpar as merdas. Ocorridas. Ai, gente, esqueceu de uma coisa. Ixi, não sei se vai dar certo agora. De pegar... A mesma que eu passei no côncavo. A gente passar um pouquinho aqui embaixo. Só pra dar um... Xablau. Para finalizar... Assim, não precisaria, né? Que a gente vai estar de máscara. Mas, né? Quem sabe depois da quarentena a gente não pode continuar usando. É... É o gloss. Aquelas... Que que é? Ai, a pessoa tá muito louca. Gente, eu não tenho batom aqui. Eu deixei todo no Brasil. Ele é muito fofinho. A gente só passa, mas vai grudar tudo na máscara. É só pra usar. E aí, pra finalizar, a gente solda aquele cabelito. Ficou assim, né, gente? Não peça muito, mas ficou bonitinho. Gente, vai manchar a máscara. Vai manchar. Não tem jeito. Ai. Gente, então é isso. Essa foi a palhaçada do dia. Se inscreve aqui no canal pra você não perder a collab que vai sair no sábado. E pra você que se interessa muito em medicina, vai ser bem legal. Principalmente pra tirar umas dúvidas sobre a medicina da USP. São Paulo. Ou de outras. Fica aí um pouco a dica. Vamos lá. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, deixa o seu like também. Se inscreva aqui no canal. Acompanhe tudo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, quem sabe a gente pode trazer mais. Faça também a sua maquiagem para valorizar os seus olhos. Enquanto você usa a máscara para ir ao mercado. Quando você precisa. Se não, fica na tua casa, pelo amor de Deus. Se você fizer essa maquiagem. Ou se você fizer qualquer outra com a máscara. Marca lá no Instagram. Hashtag Make SOS. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.